Olá, Cris! Para ter os dentes saudáveis, nós precisamos de três escovações. De manhã, após o almoço e após a janta. Junto com as escovações, o uso do fio dental também. E não esquecer da limpeza da língua. É importante ir ao dentista cada seis meses para fazer uma avaliação e uma limpeza. Lembrando que as escovas de dentes devem ser trocadas a cada três meses, dependendo também do uso de cada pessoa. Sou a Dra. Jéssica Grotto e até semana que vem!